O Marcos está acompanhando, filhos pedem ajuda para conseguir uma UTI. É isso, Marcos? Conta pra gente aí. Exatamente, Luares. Isso porque, tô aqui ao lado da Raize, o pai dela tá internado aqui na unidade, nessa unidade de saúde, né, nessa unidade de pronto atendimento. Ele tá aqui há cinco dias com uma insuficiência cardíaca. Eles estão à procura de uma vaga numa unidade de terapia intensiva. Ele precisa de um cardiologista urgentemente e não conseguem. É isso? Boa tarde. Isso mesmo. Boa tarde. Quero primeiramente agradecer a equipe do Luares, a Record, por ter atendido o nosso apelo, porque a gente não sabe mais a quem recorrer. O meu pai se encontra aqui há cinco dias. Foi descoberto aqui no caixaca do governador que ele tem insuficiência cardíaca. Ele está com congestão pulmonar. Ele começou passando mal em casa. Isso, com uma crise de hipertensão. E aí nós trouxemos ele pra cá, onde foram feitos os primeiros exames, e constatou essas comorbidades. Ele se encontra demasiado, membros inferiores, superiores. Ele está em estado grave. E a gente já procurou o Ministério Público, a Defensoria Pública também, só que até então nós não obtivemos retorno. E assim, cada dia que passa, está gravando o quadro dele. Ele está com déficit de... A saturação está ruim. A saturação está ruim, está respirando com a ajuda de oxigênio. E ele não está assim em si, ele está fora de si, ele está inconsciente praticamente. E o que os médicos aqui dizem? Então, eles se orientaram a gente procurar os nossos direitos, porque o que eles podem fazer, inclusive eu quero agradecer a unidade, porque o que eles podem fazer, por eles estão fazendo, igual tem médico aqui que está trazendo furosemida de fora, porque está faltando, e como ele está muito demasiado, ele precisa fazer uso de diurético. Então, assim, a gente pede que seja cumprido o direito dele, de acordo com o artigo 196 da Constituição Federal, que ele precise ter a recuperação dessa comorbidade que ele tem, ele não está tendo, ele está só gravando. E pelo que vocês perceberam, tem outras famílias que enfrentam o mesmo problema, precisam de uma vaga numa UTI, precisam de algum especialista? Isso, aqui nessa unidade aconteceu de pacientes ter o mesmo problema que meu pai, aguardou 18 dias, e aconteceu de nem conseguir o leito e ir a óbito. E eu estou com medo que isso possa acontecer com meu pai também, pela gravidade que ele se encontra. Por isso você está aqui, né, colocando a cara a tapa, aparecendo na televisão, porque é uma espécie de grito de socorro pela vida do seu pai, né? Isso, socorro, eu peço socorro, porque eu não sei o que fazer, meu ente querido, meu pai, está morrendo e eu não sei a quem recorrer e fazer valer o direito dele, que é a recuperação. Tá certo, muito obrigado pela entrevista. O Luaris, portanto, a gente também tem a nota da Secretaria Municipal de Saúde, que diz o seguinte, ela informa que realiza buscas ativas e aguarda a liberação de vaga para transferência do paciente, o Marisvaldo, que é o pai dela. Vale ressaltar também, Luaris, que de acordo com a legislação, com o Ministério da Saúde e também com o Conselho Federal de Medicina, as unidades de pronto-atendimento, elas não podem receber internações. O limite máximo para os pacientes ficarem nas unidades de pronto-atendimento é apenas 24 horas, porque as UPAs, elas são intermédio entre a unidade básica de saúde e também os hospitais. Portanto, como ele precisa de um especialista, ele não poderia ficar aqui. Ele deveria ter essa transferência, deveria ter esse direito, que não é cumprido, Luaris. Pois é, a Jaqueline mostrou agora há pouco o paciente há 25 dias aguardando uma cirurgia lá no Siamis, no setor Novo Horizonte. Agora aí a pessoa há 5 dias esperando para uma transferência. A UPA, gente, é só para o bombeiro e o SAMU levar o paciente grave e depois ser transferido para a unidade. Cadê as UTIs que foram montadas durante a pandemia? Cadê aquele tanto de UTI utilizada em hospitais de campanha? Cadê as UTIs montadas na maternidade, aquela lá da Célia Câmara, né? Lá na saída do Veracruz? Cadê aquelas UTIs que depois falaram que iriam ser UTIs para atender outros pacientes? Cadê essas UTIs? Onde estão esses equipamentos? Cadê os equipamentos que foram montados no auge da pandemia? A gente vê pessoas morrendo na fila de espera, aguardando para uma UTI e não tem. A gente continua cobrando, inclusive, da Secretaria Estadual, Municipal de Saúde. Me respondam, pelo amor de Deus, por que não tem UTI? Cadê as UTIs que foram compradas no auge da pandemia? Estão desmontadas? Estão encaixotadas? Estão guardadas mofando? Viraram entulho? O que virou? Essas UTIs viraram o quê? Responda para mim, pelo amor de Deus. Obrigado, Marcos. Nós vamos continuar pressionando aqui as autoridades para resolver esse problema, porque não é nada fácil, amigo. Você vê o seu pai morrendo e ninguém fazendo nada para ajudar. É muito difícil, né? Obrigado, Marcos. Obrigado, Marcos.